E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com nossa querida série de Shelter de Ben Galera, é o seguinte, vamos continuar aqui na nossa gigante exploração, nossa exploração imensa que a gente está fazendo Que está passando por todas essas regiões aqui, toda essa cidade que inclusive vai para você ver Tanta coisa que já deu para ver aqui, mano Tem prisão, um complexo de pequenos escritórios, no Scrapyard, nossa Scrapyard deve ser bom, hein mano Deve ser bom para achar um monte de coisa, inclusive metal, não é verdade, mano Enfim, vamos lá, vamos só aguardar aqui E eu sei galera, muitos de vocês estão falando em termos de segurança, né Inclusive vocês me deram uma dica bastante foliosa que eu achei bastante interessante Que é uma dica aqui, quando eu fizer esse outro andar aqui todo Eu passo todos os meus, todos os meus negócios, tudo, 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 tudo Para baixo, lá para baixo, fraga E a parte de cima, o primeiro andar, ele fica somente para armadilhas, fraga Opa Ah, ele vai querer brigar Tá, já está tirando sarro Ah, o que você está chamando de pedaço de lixo Ah, vem, vem para o pau, mano Vem para o pau, velho Vocês acham que eu tenho medo de você? Fica esperto, fica ligeiro, moleque Aqui a gente tem a mulherzinha aqui do machado que nunca falha Sério mesmo, nunca falha Temos caninho Areia E temos um antibiótico que eu vou pegar, mano Essa mulherzinha que lá vai aumentando os status dela só Só lutando Opa Nossa, a gente tem 15 galões de combustível aqui, mano Vocês estão ligados no tanto, que isso, velho Primeiramente eu vou tentar ir pegando tudo que eu tenho espaço aqui Aí o que eu não tiver, que é agora A gente vai ter que dar um jeito Deixa eu tentar tirar aqui as coisas que a gente não vai utilizar por enquanto E que não são valiosas, né Tira esses troncos Pegar a lã, que eu preciso de lã O que é mais que eu tiro, galerinha? Os brinquedos eu vou levar, cara Vou levar Eu posso tirar os laptops, mas eu queria levar algumas coisas pra gente meio que Ah, foda-se Eu vou tirar todas essas sucatas por enquanto O carvão ainda eu vou tentar deixar, mano Pronto, o motorzinho eu não vou levar, não Os motores Porque o motor eu tenho bastante até Então eu vou levar aqueles ali mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui Eita, não É, não dá pra gente expandir Porque a gente precisa de cimento Então vamos fazer um bocado de cimento aqui, certo galera? Pra gente ver se a gente consegue já expandir tudo lá embaixo Pra justamente fazer o que vocês estão falando Inclusive tá tendo um... Os carinha aqui pedindo um negócio, beleza? Vamos craftar aqui então um monte de cimento Pra gente já abrir espaço aqui embaixo tudo E a gente pega tudo que tá aqui no primeiro andar Já passa pro segundo e do terceiro pro último, tá ligado? Daí a gente já bota o primeiro só pra armadilha Porque eu já tô meio com medo mesmo e receoso De vir os carinha roubar E sem conta também que vocês falaram Que eles tentam roubar justamente os negócios de água, né? E os negócios de comida Então eu tenho que esconder eles melhor ainda, né? Eu tenho que colocar eles bem escondidos Tipo, bem escondidos... Isso aqui é útil, velho Querendo ou não Velho, na verdade os dois são úteis Eu tenho um monte de brinquedo, mano Eu não vou usar esse tanto de brinquedo Eu poderia usar só pra comércio, mas... Não Deixa eu ver o que eu posso tirar, mano Vou tirar prego, velho É, o prego eu não tô usando muito não, né, mano? Ou limestone, sei lá, velho Mas eu queria levar o limestone e a areia Pra fazer um bocado de cimenta Foda-se Vamos tirar o limestone Vou pegar o motor Eu falei que eu não ia pegar o motor Mas foda-se, eu vou pegar agora É, eu mudo a ideia rápido Ok, esse carinha aqui já vai lá, ó Começar os trabalhos Opa, precisou de um negócio de investigar Enquanto essa mulherzinha aqui vai continuar fazendo cimento Aí depois a gente vem pra cá Vem pra cá e acaba tudo ali A gente tem muita água pra aguentar, galera Com esse chuveirinho aqui também, né? Tomara que dê pra mim construir um chuveiro eficiente na próxima Na... Na... Quando eles voltarem Inclusive deixa eu dar uma olhada aqui, velho A gente tem poucos lotes sobrando, mano Isso não é bom, não? A gente precisava de mais, velho Tá, deixa eu pegar aqui o máximo de coisa possível Esses First Tide Mad Kit aqui, ó First Tide Kit, né? First Tide Mad Kit Esses First Tide Kit aqui é interessante, mano Cara, será que eu tiro um bocado de gasolina, velho? Eu vou tirar água Eu vou tirar água Não vou querer água Eu vou pegar a corda Porque corda é uma coisa que vocês mesmos falaram que eu vou precisar, né? E tem o First Tide, né, mano? Tipo, eu posso tirar o prego Eu posso tirar... Mano, eu posso tirar muita coisa Plástico não Eu vou tirar o couro, tá? Porque o couro a gente consegue caçar e pegar o couro dos animaizinhos Então é um recurso que a gente ainda consegue pegar sem precisar de explorar Apesar de que a gente gasta até bastante, né? De couro Vamos lá, meus queridos Todo mundo trampando nessa bosta Sumel Opa Hum, um pequeno supermercado Hello there Damn this dude, right? Aquela conversa assim, marota, né? Beleza, o cara tem um antibiótico E mais nada Bem, eu posso tentar pegar esse antibiótico dele, cara Porque aqui eu tenho muita gasosa, tá ligado? Eu provavelmente vou achar mais gasosa pelo caminho, então Como que eu já pego ali um bocado, né? Vai pra variar, né? Comida O que já é de se esperar de encontrar no supermercado E eu... Ah, apesar de tudo, tem um monte de item aqui Olha que coisa legal Que coisa bacanuda Velho, a gente tem muito item Mano, a gente tem muito item, cara E eu tô querendo um espaço pra colocar esse spring Apesar de que eu tenho 32 dele, né? É, eu tenho bastante dessa boneca, velho Será que uma pessoa libera um espaço pra pegar isso? Não, tá de boa Vou levar carvão Carvão eu sei que eu posso colocar no... Ah, tem um negócio aqui que produz... Tipo, como se fosse gasolina É um incinerador Não é um incinerador É outro bagulho lá Eu tô ligado nisso Ah, eu preciso de madeira pra expandir mais agora Tá Fazer o quê, né? Mas mesmo assim ainda eu vou continuar fazendo cimentos aqui Já de uma vez Bom que libera espaço, velho No nosso inventário Porque tá foda Não precisa, velho Ok Já acabou toda a areia Então já liberou um espacinho Inclusive tem como a gente fazer first time kit aqui, mas... Tá de boa Ah, é o incinerador, ó E também a galera falou pra eu construir hiding spot, né? Que isso aqui... É, é verdade, mano Pena que ele usa dobradiça, velho É, não tem mais madeira, então... Não tem como fazer muita coisa, não Talvez uns caras do comércio Que consigam comprar algumas bugigangas de mim Tomara Mandei responder Ahn... Ok, sim Eu quero comercializar, cara Opa Tem coisas interessantes aqui, ó Plástico Bastante Tem pistola Inclusive a gente não pode esquecer daquele cara lá Que a gente encontrou Que a gente prometeu pra ele Que a gente ia entregar a... Munição pra ele Eu não sei o que pode acontecer se a gente não entregar Vou ser bem sincero Uma das coisas que eu vou dar aqui pra esse cara aqui É essas mochilinhas Porque essas mochilas aqui Elas ocupam espaço Elas são inúteis agora Porque elas são... Elas não são mais... É... As melhores, né? A gente tem como fazer bem melhor já Eu vou tentar vender esses itens, assim Que a gente tem, tipo, sobrando E que a gente não tá usando Por exemplo, essas ferramentas, velho Essas ferramentas aqui também é coisa que A gente não tá utilizando mesmo, cara A gente não tem o menor sentido De ficar guardando isso Deixa eu ver aqui os fusíveis Bem, a gente tem espaço aqui Pra guardar um monte de fusível Então... Eu vou vender Passar aqui, ó Dá pra... Ó, dá pra me dar duas faquinhas aqui Mas será que eu passo duas facas pra eles? Eu posso passar duas facas ou uma ferramenta? Eu vou passar duas facas Porque a gente tá precisando de muito espaço E a gente tem dois machados com os caras lá Mas esse machado aqui Se bem que seria interessante Eu acho que eu vou guardar um pouquinho disso, hein É... Acho que eu vou guardar, mano Acho que eu vou vender uma só Será? Hum... Não, eu vou... É, eu vou passar uma ferramenta mesmo Eu vou passar até essa aqui que tá repetida Beleza Já deu pra... Deu pra liberar uns espacinhos, né? Deu pra liberar três espaços Duas mochilas e uma ferramenta Tá ótimo Ótimo, 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 ótimo Véi Só conserta os bagulhos pra mim, mano Deixa eu ver aqui em cima como é que tá Ainda tá de boa Só tá faltando madeira e cano, velho Cano pra variar, né, mano? Se a gente conseguir fazer esse chuveirinho aqui econômico Ia ser o esqueminha bom, viu, velho Não tem mais gente Eu só tô aproximando de todo mundo que aparece Porque a gente tá com três pessoas Três pessoas não Três pessoas e um cachorro, né? Cachorro é muito bom, tiga essa passagem Vale pra uma pessoa Ah, eles não quiseram comercializar, então foda-se Adeus Nossa Mais um monte de faca Eu acabei de vender um monte de faca Parece mais uma cacetada Não tem como pegar nada disso aqui, não, né? Não, beleza Eu não vou pegar as facas Se não tem espaço também Mas a gente ainda vai pegando um monte de recursos, velho Tá até legalzinho Tá satisfatório Cadê? Cadê a mulher que tá? Ah, tá aqui Tá limpando ali embaixo Beleza Tem que colocar Combustível aqui, ó Combustível do PV dormir O problema de eu passar tudo aqui pra baixo É que vai demorar demais pra galera fazer os bagulhos, né, mano? Pensa só Toda hora que eles forem fazer os negócios Eles têm que descer as escadas E ficar aqui, velho Mas é para segurança, né, mano? Segurança, mano Nossa, a gente tá achando muita gente, velho Que isso? No apocalipse não morreu ninguém, não? A gente tá andando na rua Encontrando com o povo toda hora Opa Madeira e prego Beleza Achei bastante coisa aqui, pô O que a gente pode dar pra eles aqui em troca? Nossa, olha o trade value dessas coisinhas aqui, mano 200, velho Eita porra Eu tô olhando aqui que eu posso dar em troca pra eles Ah, vai combustível, mano Nossa Pra eles o combustível tá tão valioso assim Aparentemente sim, né? Vou dar uma comida, então Pronto Já era Se depois de um encontro, assim Aparecem esses bagulhos aqui, né? Pra gente pegar os itens Aqui não dá Cimento também não vai dar Tem um monte de munição aqui Inclusive é interessante, só que Tá bom Mano, eu vou ter muita coisa pra comercializar depois, galera Sério, eu tô trazendo um monte de coisa valiosa Inclusive o livro, né? Inclusive 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 livro Os livros Mano, livro Tem aqueles LP Eu nem sei Se eu vou utilizar aquilo direito Apesar de que eu tenho que construir o bagulho lá Pra Trocar, né? Tem Um monte de brinquedo Aqui tem espaço só mais É Aqui tem espaço pra mais 4 brinquedinhos Um vai sobrar Eu tô carregando 5 E a gente tem espaço aqui pra 10 coisas, ó Ah, talvez Talvez vai dar pra colocar tudo aqui Vamos ver Porque tem muita coisa que não vai pra aquele storage ali, né? Tem os medicamentos Que vão pro negocinho de medicamento e tal Então acaba que vai ter espaço, sim Maravilha Maravilha Tem um bagulho aqui de De radiación O que que eu posso te entregar, meu amiguinho? Diz aí pro papai Vou te passar aqui um livro Eu poderia passar um gasolina e uma comida também, mas como eu já passei antes Passa um livro, não tem problema não Aí, ó Acabamos de achar mais um livro Nossa Olha isso Chuveiro de luxura É Chuveiro de luxo, mano É A forma mais eficiente de chuveiro Nossa, ainda reduz o level de trauma Quando eles usam ela Caramba, velho Isso aqui é muito bom, galera Sério mesmo, mano Eu preciso desse esquema, velho Sem brincadeira Eu vou ter que liberar alguma coisa aqui, velho Uma coisa que eu tenho bastante Até que esses first time kits eu quero levar, velho Eu consegui juntar quatro já, né Já é uma vitória Areia, velho Pior que eu tô sem areia, mano Preciso de areia Tá zerado, velho Não posso andar zerado assim de areia Bem, eu posso tirar os livros, mano Se bem que dá uma dor no coração, velho Porque os livros valem uma grana, velho Vale uma grana ferrada, mano Ou então eu posso tirar também combustível Ok, vou tirar dois de combustível Já tá só com dois mesmo Beleza, mano Muito bom, velho Muito bom, velho Se a gente conseguir construir aquele chuveiro ali Vai ser o esquema, mano Velho, gente Nossa senhora Olha o tanto de lugar que tem aqui, velho Puta merda Tem um hospital aqui, mano Putz Ainda falta um monte de lugar aqui Nossa, vai demorar demais, galera Nesse episódio aqui não vai dar, não E o carro seria muito útil Pra fazer esse tipo de coisa, né, mano Verdade, Caim E pior que eu não vou Nessa expedição aqui Eu não vou conseguir trazer peça nenhuma do carro, velho Eu quero trazer coisa pra gente Acabar de construir aqui Tudo que a gente precisa Pra economizar e tal E... Depois disso aí a gente começa a pensar Começa a pensar nas coisas Tipo defesa É, a prioridade tem que ser defesa, mano Porque quando os caras começarem a atacar Fudeu Principalmente essa porta aqui, mano A gente tem que dar upgrade nessa bosta E a gente precisa de muito metal pra isso Inclusive, talvez Quando os meus caras voltarem eu dou upgrade nela Acho que vai dar Ó o cara, mano No maior estilo, ó Ó, moleque São no óculos escuro Andando lá em cima E pá Naquele estilo Pô, que os caras são todos perto um do outro, mano Os bagulhos já aparecem na hora já pra... Fazer Toda hora tem coisa pra fazer Inclusive, galerinha Peraí Vamos examinar os itens aqui primeiro Não vai dar pra pegar nada disso aqui Eu vou arrumar aqui o nosso negócio Vou passar esses negocinhos de água Tudo lá pra baixo Só esse pequenininho Esse pequenininho aqui pra ficar aqui Esse vai lá pra baixo Vou fazer justamente o que vocês me falaram, mano Tentar meio que Esconder tudo Todo tipo de recurso A comida eu só não faço isso agora, galera Porque Ela ainda eu preciso dela aqui em cima, tá ligado? Porque o fogão fica aqui, mano Então fica meio complicado, tá ligado? Ah, deixa pra lá Tem pessoinhas aqui Oi Ó Não é aquele cara, não? Ah, não, não, não É Jerry o outro, cara Hum Sabia que ele queria lutar, mano O cara tá na mão, velho Tipo, o cara tá sem nada, mano Ele tá querendo lutar Esse cara aí tá meio com uns problemas psicológicos, mano Só vai Nossa, olha o tanto de dano, velho Mano, essa Nossa, esse manchadinho dá muito dano, velho Dá muito dano, mano Não tem nada de bom ainda pra cima Pera, é o trauma, né, velho É isso que eu tô meio com medo Opa O reber é uma arma É como se fosse aqui as Ah, é isso mesmo Hum, é um cabo de metal Ah, tá É como se fosse cabo de aço Nem sabia O reber Interessante Ah, ok Eu não vou pegar ele não, mano Até porque também eu não tenho muito Tenho muita condição, né E ele não é tão interessante assim Ok O manchadinho tá aqui comendo, beleza Eita Quarando o negócio ali em cima, mano Ah, esse moleque aqui tomou banho Não, não tomou Não tomou, sim Caramba, ele tomou banho E a água nem reduziu Nossa, velho É muito econômico esse chuveiro Olha isso, galera Nossa, mano É econômico demais, velho Imagina o outro lá, mano O outro chuveiro, mano Deve ser do Nossa Senhora Você tá maluco, velho É muito econômico Nossa Olha o tanto de metal, mano Hum, que delícia, velho Nossa, alternador, velho Olha os negócios Nossa, velho Só que eu achei três, velho Nossa, três, não Quatro coisas pra van, mano Puts A vontade fala alto, velho Só que não tem como eu levar Não tem como nem Pode espernear Pode fazer o que for, velho Não tem como, não E que lugar que é esse? Largo Scraper É um fel velho, né Faz sentido, né, mano Só que eu achei quatro, velho Quatro pedaços da van No mesmo local, mano No mesmo localzinho Cara, eu tô com vontade Até de tirar um bocado de comida Porque eu tenho muita comida Tá ligado? Dá até pra tirar um bocado de comida Aqui e trazer algumas coisas Já se eu quiser Acho que eu vou fazer isso, mano Eu não vou levar ferramenta, né Mas eu vou levar um bocado Das coisas aqui Eu vou trazer aqui comigo Um... Sei lá, mano O pior é que eu não sei Qual que é o item mais raro Mas eu acho que todos São da mesma raridade Alternador E o... A vela, né Beleza, mano Trazer duas coisas já aqui Pra começar a fazer essa bodega, né Se bem que é muita coisa Que precisa, né, mano Com certeza Muita coisa que precisa Mas a gente já começa, velho Portanto é isso Mas é isso aí, galera Eu vou encerrar a gente por aqui Então, se vocês gostaram Por favor, não esqueçam Deixem seu like Atenção dos rolitos Não esqueçam de curtir E compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal está na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixem no nosso computador Que isso é muito importante E é isso aí, galera Muito obrigado mesmo a todo mundo Valeu Até a próxima Fui